Bem, eu sou Helen, sou nutricionista e nós estaremos juntos na disciplina de microbiologia básica. Pelos próximos seis módulos, nós estaremos trabalhando a disciplina de microbiologia. Espero contar com a participação de vocês e até a próxima aula. Aula 1. A evolução dos micro-organismos, sua classificação e micro-organismos de importância. Bactérias, vírus e fungos. Ao final da primeira aula, você vai ter condições de reconhecer a importância da descoberta do microscópio para a microbiologia, diferenciar a abiogênese da biogênese, identificar a importância de Luiz Pasteur para a abiogênese e identificar o início da microbiologia e sua importância para as nossas vidas. Micro-organismos são seres invisíveis a olho nu. São visíveis apenas com o auxílio de aparelhos conhecidos ou denominados microscópios. Quem estuda os micro-organismos é a ciência conhecida como microbiologia, que foi impulsionada com a descoberta do microscópio feita por Lewin Hocken, que viveu entre 1632 e 1723. Acredita-se que micro-organismos apareceram na Terra há milhões de anos e, a partir de um material complexo de águas oceânicas ou de nuvens que circulavam sobre a Terra, eles foram gerados. Quem descobriu micro-organismos foi Antony van Lewin Hocken, que era um homem comum, que possuía um armazém, era também exalador da prefeitura e servia em uma cidade da Holanda. Usando um precário microscópio, ele observava águas de rios, infusões, salivas e fezes, e verificou a presença de pequeniníssimos objetos móveis em seu interior, a partir das lentes. E aí, ele os denominou animáculos, por acreditar que seriam pequenos animais vivos. Lewin Hocken fez essas observações e conseguiu, então, a partir daí, evoluir seus estudos sobre os micro-organismos. Esses estudos deram origem às teorias da biogênese e da teoria da abiogênese. Biogênese. Alguns cientistas acreditavam que as sementes, essas criaturas microscópicas presentes no mar, de onde ganham acesso aos materiais e crescem, desde que as condições sejam adequadas ao desenvolvimento. Essa forma de multiplicação dos micro-organismos chamou-se de biogênese. Pelo lado contrário, a abiogênese, que era acreditada por muitos cientistas como verdadeira, ela acreditava, ela oferecia informações de que os micro-organismos se formavam espontaneamente. Então, ou seja, a matéria orgânica em decomposição, que gerava a putrefação, e a partir daí você tinha micro-organismos gerados. Essa teoria, ela foi descartada por Louis Pasteur, um químico francês bastante respeitado, que provou, a partir de diversos experimentos, que esse, a teoria da biogênese, a biogênese, era falsa. E que, através de recipientes, através do fechamento inadequado de recipientes, através do ar que passava por esses recipientes, poderia haver a transmissão de micro-organismos, ou seja, não da putrefação, e sim a partir do contato com o ar e outras superfícies. Pasteur deu um grande impulso na tecnologia de alimentos. Foi a partir dele que foi criada uma importante técnica, chamada de pasteurização, que nós aprenderemos mais à frente. Essa é a imagem de Louis Pasteur e dos seus experimentos com, ou para provar, a teoria da biogênese. Os micro-organismos, eles são classificados em cinco reinos, e essa classificação, ela se dá da seguinte forma. O reino monera, o reino protista, o reino plantae, animalia e o funge. Esses reinos são assim considerados, ou são assim classificados, em função da forma de obtenção de energia para alimentação, de onde esses animais, de onde esses seres buscam alimentos. Vale lembrar que muitos desses grupos têm como elementos principais a célula. A célula e seu sistema complexo de funcionamento, cheio de elementos, como as mitocôndrias, a membrana, os misossomos, os vacúolos, tão importantes para o funcionamento celular. Aqui uma imagem mais próxima dessa célula, apresentando os elementos internos com mais clareza. Dentre os grupos de maior importância, são apresentadas as bactérias. Elas têm alta capacidade de multiplicação e velocidade de multiplicação. São seres unicelulares, simples, sem carioteca. Ou seja, não tem a membrana que delimita o núcleo. Há apenas um compartimento que é chamado de citoplasma. As células são invisíveis ao olho nu, e apresentam morfologicamente aquelas estruturas. Bactérias são estruturas unicelulares, aparentemente simples, não apresentam carioteca. Ou seja, não há uma membrana que delimite seu núcleo. Há apenas um compartimento, chamado de citoplasma. As células apresentam estruturas morfologicamente, como os cocos, que são redondos. Os víbrios, que são alongados e têm presença de fibras. Nós temos aqui os bacios, que apresentam uma estrutura mais alongada. As espiroquetas, que se assemelham a um espiral. Os espirílios, que apresentam uma estrutura similar à dos víbrios. Então, essa é a morfologia das bactérias, que estão relacionadas principalmente com o seu mecanismo de patogenicidade e capacidade de movimentação. As estruturas bacterianas presentes são a parede celular, membrana citoplasmática, filamentos axiais, cílios esplagelos e área nuclear, como é o caso dos ribossomos, esporos, entre outros. Sua reprodução é simples, como a chamada fissão binária. Ou seja, ela consegue se reproduzir de forma assexuada, dividindo-se em duas, a partir de apenas uma célula. Há ainda estruturas importantes ou elementos, micro-organismos importantes, como é o caso dos fungos e vírus, que terão seus estudos na apostila. Para encerrar, nós vamos deixar que vocês realizem suas atividades no ambiente e até mais!